...se registrado e por muito tempo as imagens dos pioneiros da televisão brasileira ficaram apenas na memória dos telespectadores. Para que o projeto de Assis Chateaubriand se realizasse, o jornalista e empresário fez parcerias com empresas de eletrodomésticos. Elas forneceram 200 aparelhos como este, que foram espalhados pelos quatro cantos de São Paulo. A antena que transmitiria a inauguração da TV Tupi fica ainda hoje no bairro do Sumaré, na zona oeste de São Paulo. No dia 18 de setembro de 1950, às 8 horas da noite, a TV Tupi colocava pela primeira vez sua programação no ar. Foi graças a esse equipamento uma câmera-válvula trazida dos Estados Unidos, que pelo menos 200 pessoas puderam ver e ouvir o hino da TV brasileira, cantado pela adolescente Lolita Rodrigues. Estas relíquias da TV brasileira estão reunidas na exposição Televisão 50 Anos, que faz uma homenagem a este veículo, dono de tanta história. Naquela época, Tônia Carreiro estreava na TV. Este vestido de renda rosa foi usado pela atriz na década de 50, na novela Sangue do Meu Sangue. Este projetor de 16 milímetros era utilizado para exibir filmes na programação da extinta TV Tupi. Nesta foto, Vida Alves e o galã Walter Foster contracenavam na primeira novela brasileira Sua Vida Me Pertence, que ficou célebre por exibir o primeiro beijo da TV. A cena não foi fotografada, era um escândalo na época. Inúmeros casais também fizeram parte da história da TV. Aracy Balabanian e Sérgio Cardoso, Lia de Aguiar e Cassiano Gabos Mendes, e Tarcísio Meira e Glória Menezes. Quem viveu naquela época, hoje sente saudades. Sônia Dorsey trabalhou durante 17 anos como atriz. Aos 5 anos, ela estava lá, na primeira transmissão da TV Tupi. Foi uma grande brincadeira. Então o Chato Brininho teve a ideia de colocar um cocar na minha cabeça, e falou assim, papai, deixa tua filha aí, ela vai dizer. E eu disse, boa noite, está no ar a televisão do Brasil. Fida Alves, dona do tão famoso beijo da TV Tupi, acha importante resgatar a memória da TV brasileira. Não há pessoa com menos de 50 anos que entenda a vida sem televisão. Então hoje, a data não é nossa, a data é de todo o povo brasileiro. E aí 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 E aí